Estou com você Todo dia, toda hora Eu não consigo te esquecer Eu amo você Dentro de mim Tenho escrito um poema tão lindo Que diz bem assim Que esse amor pra mim Nunca vai ter fim I'm stuck on you Been a fool too long I guess it's time for me to come home I guess I'm on my way So hard to see That I want me like you Could wait around for a man like me Guess I'm on my way Mighty glad you stay Oh baby, sempre te amei Sempre te esperei Você é o sonho meu Diz que eu também sou seu Pelo amor de Deus Cause this time Little time I'm coming home To stay I'm living on the midnight train Tomorrow And I know just where I'm going And I know just where I'm going I know just where I'm going I know just where I'm going Down deep in my soul That I just can't lose Cause I'm on my way Dentro de mim Tenho escrito um poema tão lindo Que diz bem assim Que esse amor pra mim Mighty glad you stay Ai, 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 ai Nunca vai ter fim Amém Quem é o meu dia E ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.